Bom, Capso, e nós vamos falar do aumento do etanol na gasolina e também do aumento do biodiesel na mistura do diesel. De novo, voltamos para as mesmas soluções do passado. É impressionante isso, é muito triste isso. Vamos entender por que o governo quer aumentar a quantidade de álcool na gasolina, a quantidade de biodiesel no diesel. Essa notícia foi sugerida por Capitão de Marinha do Ancapistão, Peter Gordelícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Lá vai o governo Lula e as mesmas soluções atabalhoadas do passado. Era a mesma história. Subiu o preço do petróleo, o governo não quer subir o preço da gasolina, a Petrobras começa a quebrar. Qual é a solução brilhante que o presidente tem? Vamos aumentar a mistura de etanol na gasolina. Ou seja, você acaba comprando a gasolina, que é quase álcool misturado com gasolina. Felizmente, no caso dos carros de passeio, a maior parte deles hoje em dia é flex. Então, a porcentagem de etanol misturada na gasolina não faz tanta diferença assim, no final das contas, porque o motor aqui no Brasil, hoje em dia, sabe diferenciar, já sabe trabalhar com a porcentagem que for ali. Infelizmente, o mesmo não acontece com o diesel. O biodiesel funciona bem, é verdade, o diesel misturado com o biodiesel continua funcionando, mas dá um monte de problemas de regulagem no motor dos caminhões, um monte de problema de sujeira, de desalinhamento, dá um monte de manutenção a mais do motor do caminhão. E, da mesma forma, vão aumentar a quantidade de biodiesel no caminhão diesel. É isso que eles faziam lá atrás, desde a época do Sarney, era sempre a mesma história. Não precisamos aumentar a quantidade de etanol, porque a gasolina está cara, e vamos dar esse jeito aqui, não sei o que lá. Essas soluções idiotas, o que tinha que fazer é seguir a paridade de preço internacional. Ah, mas aí vai subir o preço da gasolina. Cara, no caso do carro de passeio, pronto, é só a pessoa ir lá e abastecer com álcool. Se o preço do álcool está melhor, abastece com álcool. Não faz diferença nenhuma no final das contas. No caso do caminhão, isso daqui é um absurdo, porque você acaba tendo muito mais despesa com o motor do que o combustível em si. Melhor pagar um combustível mais caro, mas que seja um combustível adequado para o seu motor, que não vai estragar o motor, que não vai dar manutenção no final das contas. Fica o governo achando que ele toma decisão melhor do que as pessoas. Não, caramba, quem tem que tomar decisão são as pessoas. Elas sabem o que é melhor para elas. O preço do combustível, o preço da gasolina, o preço do diesel, ele já subiu, ele já está mais caro. Não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Aí fica o governo com essas soluções idiotas tentando conter a inflação e falhando miseravelmente no final das contas. O pior não é o que chegou até aqui. O pior é o que está por vir ainda. Porque, olha só, o petróleo deve subir, deve chegar a 90 dólares o barril e vai pressionar ainda mais a Petrobras. A Petrobras já está com uma defasagem enorme no preço da gasolina. E eu já expliquei para vocês qual é o problema disso. O problema disso, a Petrobras começa a perder dinheiro e começa a perder investimento. Foi o que aconteceu na época da Dilma. A capacidade de investimento dela fica menor. No final das contas, o lucro é menor. Os investidores estrangeiros já não estão mais tão interessados na Petrobras. Porque, é lógico, agora eles estão vendo que a Petrobras virou de novo uma caixa preta socialista. É o governo Lula que opera as coisas lá dentro, que gira as alavancas conforme quer. Não tem mais uma política clara de preços. Não tem mais uma visibilidade sobre como as decisões são tomadas. Infelizmente, é o que eu falo para vocês. Voltamos 50 anos na política brasileira e na economia brasileira com essa eleição do Molusco. Voltamos para trás. Tudo que a gente tinha andado com muito custo em termos de modernização das políticas de preços, em modernização das empresas, de clareza na decisão, voltamos lá para trás com a ideia de que não. A gente faz uma gambiarra aqui, vamos aumentar o negócio do óleo aqui, vamos aumentar o biodiesel, aumentar o etanol aqui, vamos resolver o problema e pronto. Mas o pior, como eu disse, não é só o que está até aqui. É o que vai vir daqui para frente. Porque, olha só, primeiro que o petróleo, aparentemente, vai continuar num valor alto. Não vai continuar caindo, o que atrapalha os planos do Lula. Mas, segundo, não é só isso não. O Lula anunciou que a Petrobras vai diminuir o pagamento de dividendos de acionistas para investir em conhecimento científico. E aí você pode falar, coisa bacana, tem que dar dinheiro para acionista mesmo. Não, acionista é um merda, deixa o cara ir embora, coisa e tal, né? Só que o problema é esse, meu amigo. O acionista é o cara que bota dinheiro para investir na Petrobras, para novos postos, para novas coisas. Se você trata mal o acionista, o acionista vai embora. E sem o acionista, sem o investimento estrangeiro, a Petrobras não vai alugar nenhum no final das contas. Pior ainda, não só não vai remunerar o acionista Petrobras, como vai botar isso em conhecimento científico. Olha só, se for realmente investir em projetos, em projetos bacanas e coisa e tal, eu não teria problema nenhum com isso. Eu acho que realmente a área da Petrobras é uma área fortemente tecnológica e investir em ciência é uma coisa excelente. O meu medo é o governo que está fazendo isso. O governo Lula, vocês sabem, ele é um governo altamente corporativista com professores encostados em universidades federais. Então, eu não consigo descartar a hipótese dele pegar esse dinheiro e dar para programas de pesquisa aleatórios em sistemas de universidades federais que, na verdade, não estão pesquisando é porcaria nenhuma, estão pegando esse dinheiro e gastando com alguma coisa e, no final das contas, não vai produzir nada de valor para a Petrobras. Eu consigo ver isso perfeitamente acontecendo. Não sei se é isso que vai acontecer, até porque não começou ainda esse investimento da Petrobras em, entre aspas, conhecimento científico. Mas vocês sabem como é que funciona isso. Tem pesquisadores sérios no Brasil, pesquisadores que realmente pesquisam e geram conhecimento, geram coisas úteis aqui no Brasil? É lógico que tem. Não é a maioria. Aliás, é uma minoria, infelizmente, no Brasil. A maior parte da pesquisa que é feita no Brasil é feita exclusivamente para receber os recursos do governo e o pessoal vai lá, faz um relatório de merda, qualquer, fazendo qualquer coisa ali, e entrega e sabe que aquilo ali não vai ter vantagem nenhuma de conhecimento científico nenhum, mas o cara embolsou a grana e pronto, e é isso que interessa. A verdade é que eu diria que 90% da, entre aspas, produção científica no Brasil se enquadra nesse critério, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.